Vim num barraco de madeira, lama, pala, fita Me recusei todo momento, seco adjuvante Pra quem é fraco, a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Dormi em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como uma doutor, moldor e eu sumiu E o fardo mais pesado, minha veia que carregou Hoje é naveira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E o escozão é desaforo pro escozão Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu, vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu, vai voltar e a cobrança é sem dó